Se o cliente quiser colocar aqui, sei lá, escrever batata aqui, ele pode. Isso vai ser mostrado aqui. Por isso que existe esse stack snippet. Isso aqui são tudo textos que são usados nesse widget específico, sabe? Aí dificilmente a gente vai colocar algum texto que seja fixo ali. Isso, no caso, na LITD está acontecendo agora, porque para chegar a essas alterações de snippet, de asset, tem que ser rodado um deploy reset. O deploy reset, como o nome já diz, ele reseta praticamente todas as configurações do site. E isso não é legal de fazer. Por isso que a gente agora, quando tem que fazer uma modificação de texto, a gente está colocando ela fixa. Só que isso é ruim, porque se o cliente quiser mudar esse texto, ele não pode. Vai ter que pedir para a gente ir lá alterar no código. Mas isso é meio que uma medida emergencial, porque eles não querem rodar essa questão do deploy para resetar o ambiente inteiro. Mas os snippets, em resumo, são textos que a gente, no caso, são chaves. Que a gente coloca no código e o cliente pode alterar o valor delas via painel. Aí, em resumo, é isso. Não sei se tem mais alguma coisa para mostrar vocês agora. Mas, novamente, fiquem para decorar isso aqui, não. Isso aqui é só, vocês vão aprender no dia a dia. Eu mesmo, como eu falei, eu não entendi nada quando o meu mentor explicou isso aqui. Isso aqui parecia grego para mim. Aí, conforme eu fui mexendo e tal, tendo que fazer atividades no painel, a primeira coisa que eu aprendi aqui no painel, acho que foi até que eu fui mexer com esses text snippets aqui, que eu tinha que mudar algumas, tinha testes que eu tinha que mudar os textos das páginas e tal. Porque, no começo, eles passam testes mais simples para vocês. Aí, tipo, altera esse widget aqui, muda isso e tal. Coisas bem simples. Aí, eu comecei caminhando assim, mexendo com atividades simples no painel. Aí, a gente vai aumentando o nível, né? Aí, tipo, tem um monte de coisa que eu não sei mexer aqui ainda, mas acho que é isso para mostrar por hoje. Não sei se vocês colocam alguma dúvida. Eu acho que, acho que, não sei, acho que não, porque tem muita coisa ainda. Vocês vão, conforme vocês vão mexendo aqui, vão fuçando lá no painel que vocês têm acesso, aí vocês vão vendo lá como que está configurado os widgets que tem naquela sandbox lá agora, que acho que não tem muita coisa. Mas é isso, vocês têm alguma dúvida? Sim, ali tu falou que o cliente pode editar algumas coisas, né? Ele tem alguma coisa que pode ser editada. Aí, vai alguma mensagem para alguém avaliar e aprovar ou já aprova direto? Ah, bem lembrado. Tem essa questão do, quando a gente altera, todas essas alterações, elas ficam numa fila aqui. Se eu alterar, se eu tivesse mexido no widget, ia ficar aqui, ó, que eu fiz essa alteração e tal. É meio que uma fila. Tipo, a gente pode, eu não sei se tem permissão para isso, porque eu sempre consegui fazer, mas, tipo, chegou um ponto, quando eu já estava perto do site para produção, o pessoal falava, ó, todas as publicações que vocês precisarem fazer, vocês só façam uma configuração e deixem ela nessa, tipo, numa fila aqui, porque eu vou sair olhando e ver o que eu posso fazer ou não, sabe? Mas, tipo, não rola um permissionamento, assim, de, ah, eu não posso publicar isso. Tipo, o que rolou foi um acordo, ó, vocês não publicam até eu olhar o que vocês querem fazer, sabe? Mas, tipo, aí seria só eu clicar aqui e botar em Publish Workset, que aí iria publicar tudo. Tipo, não é instantâneo, não, sabe? Quando eu alterar, ela vem para cá para essa fila. Ficou bem lembrado, eu até esqueci de fazer isso, boa. Aí depois, acho que algum outro dia eu mostro a vocês publicando alguma coisa aqui, de fato, eu vou pedir permissão lá para a galera da LTD para publicar alguma coisa aqui e mostrar para vocês. Tu tem alguma sugestão de algum exercício, alguma prática que a gente pode ir fazendo só para ir conhecendo? Acho que agora não, porque eu tenho que ensinar vocês a criar um widget e, tipo, mostrar ele em tela. Acho que para vocês começarem a praticar, acho que eu teria que ensinar isso a vocês. É preciso ver com a Franca, né, que a gente vai fazer isso de novo. Tipo, uma nova aula dessa aqui, mas para começar vocês precisam desse conhecimento aí de como criar o widget e mostrar ele em tela. Acho que sem isso vocês não vão conseguir fazer muita coisa, não. Então, só explorar um pouquinho ali os arquivos, como funciona mais, por enquanto. É, acho que por enquanto é só isso mesmo. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa que eu consigo mostrar de código aqui para vocês. AssetSnode, esse aí, acho que não tem muita coisa, não. Acho que em resumo era só isso mesmo. Hoje era só um overview do painel, só para vocês saberem, tipo, o que dá, o que a gente consegue fazer por aqui mesmo. Não tem... Henrique. Oi? Que nem a gente tem ali, só o acesso ali no site, a OSF do React, né? Alguma mudança, tipo assim, algo clicado ali que a gente clica e, sei lá, mude sem querer, vai influenciar em alguma coisa? Ou esse site realmente é só para teste que a gente pode... Não, aquela sandbox ali é só a galera do Fast Track, do programa de bolsas que usa. Tipo, não é usada para nenhum projeto, não. Então, caso vocês façam alguma coisa assim, acho que não vai impactar em nada, em nenhum projeto, sabe? Tipo, só não roda o comento deploy lá, que nem eu comentei ali. Mas, assim, se vocês rodassem, não ia dar em nada, porque vocês não alteraram nada para subir, sabe? Então, não ia dar em nada. Mas, sei lá, se vocês tivessem alterado, mexido em algum widget lá numa página, nos assets e subisse ali, aí ia alterar. Mas, tipo, acho que não dando esse comando deploy... E, assim, eu acho que outra coisa que vocês podem alterar aqui, não precisa publicar ali naquela... Eu acho que na parte de settings aqui. Acho que se vocês mexeram em alguma coisa aqui, acho que já vai direto, não precisa publicar. Precisa publicar se vocês mexeram nos catálogos ou nos widgets das páginas. Mas acho que, nesse momento, não sei se tem a necessidade disso, mas se vocês acabarem fazendo sem querer, aí fica tranquilo de voltar para o normal. Aí, tipo, vão dando uma navegada aí, vocês vêm... Vou olhando os widgets aí que tem nas páginas e tal. Acho que, por enquanto, e não sei se tem mais algum curso para fazer do programa, se vocês acabaram tudo. Mas é isso, por enquanto. Aí, então... Eu tenho uma dúvida, mas não é diferente à plataforma. Porque, depois que o estágio termina dia 13, a plataforma da Lura vai ficar disponível mais algum tempinho, até o final do mês, ou a gente para de ter acesso exatamente no mesmo dia? Depende se a Fran pedir para estender. Aí se varia, mas se não rolar nenhum pedido para estender o acesso de vocês, dia 13... Acho que já, dia 13, não, dia 14, eu acho que você já não tem mais acesso. Tá, tá certo, obrigado. Mas aí tem que ver com a Fran, né? Beleza, obrigado. De nada. E mais alguma coisa? Ô, Henrique. Opa. Eu, por exemplo, a gente está com o VS Code aberto, já deu o IARN Build, IARN Start. Tem alguma coisa no VS Code que a gente vai, pode mexer para alterar o site? Ou é mais pelo dashboard da Oracle? Para alterar o site? É, porque eu, por exemplo, eu queria mudar no site, lá, o Latest Promotions and Offers. Eu não consegui achar o arquivo só para mudar essa frasezinha. Aí eu não saberia se é pelo VS Code ou pelo dashboard da Oracle. Acho que pelo dashboard você consegue fazer, só que eu não estou captando bem o que você está tentando. Você está tentando mudar aqueles snippets que eu comentei? Isso, é. Acho que ele seria um widget do cabeçalho, que é onde está o texto. Se for só um texto, você precisa ir nesse widget e procurar lá no Intex Snippets. Aí, tipo, ver qual aqui daquele, que no caso seria isso aqui, tipo, Gift Message Label. Aí você precisaria ver qual a mensagem que está lá, aí você ia lá e alterava. Sabe? Aí, não sei, acho que não sei se vocês precisariam rodar um download de assets. Acho que não. Aí, depende de para onde vocês estão apontando o ambiente. que faz um tempo que eu não mexo na Sandbox, eu não sei como é que estão as configurações lá. Na Sandbox, a gente está apontando para o Develop. Ah, então, acho que é isso. Acho que vocês vão, automaticamente, vão pegar as configurações de lá. Mas aí, seria que mexer lá naquele Intex Snippets. Aí, tipo, vamos fazer esses exercícios, assim, de... Sei lá, se vocês quiserem criar alguma promoção aí. Porque como é um ambiente de aprendizado, então está tranquilo. Vocês não vão, tipo, impactar ninguém. Sei lá, algum projeto. Então, é bem tranquilo. Ok, obrigado. Manda aí, Tiago. Henrique, ali no download dos assets, eu faço o normal ou eu faço o live? O live, isso aqui é para a gente... Faz tempo que eu não uso a configuração. Mas isso aqui é para a gente pegar alguns dados. Eu usava muito quando eu queria pegar, por exemplo, tem uma conta minha que só funciona no ambiente. Aí, eu tenho que mudar esse live aqui para true. Aí, geralmente, isso aqui é para pegar algumas configurações de acesso, se eu não me engano. Porque eu só usei para isso, sabe? Aqui eu tenho uma conta que só funcionava local. Aí, eu preciso de uma outra lá que tem tais dados que eu preciso... Que só tem no meu ambiente. Aí, eu vou e coloco um live true aqui. Aí, esse de asset mode também é um importante também. Isso aqui, como está vendo, de asset mode. Eu estou pegando os assets do ambiente remoto. Aí, eu não estou apontando para os mirrors que eu tenho aqui nos locais, que seriam essa pasta aqui. Eu estou apontando para os que tem lá no ambiente. Aí, se eu mudasse isso aqui para local... Espera, meu teclado é sincronizado aqui. Se eu mudasse aqui para local, eu ia apontar para esses assets aqui. Aí, provavelmente, eu veria um site diferente no meu local host. Mas, como eu estou usando o remote, aí eu vejo o mesmo site que tem lá no ambiente. Eu vejo na minha máquina local. É isso que são os dois principais aqui, que vocês precisam saber para que serve. Isso aqui é para pegar algumas configurações do ambiente. Isso aqui é só para buscar sincronizar os assets. Para vocês verem os mesmos assets que estão no site ou no seu local, no ambiente local. Tá bom. Obrigado. E aí, mais alguma coisa? Então, fechou. Se qualquer coisa, se vocês precisarem aí, vocês chamam. Aí, eu vou ver com a Fran aí quando é que a gente pode fazer mais outra dessa para eu ensinar como é que faz a instalação do... Como é que vocês fazem para instanciar um widget em tela e tal. Acho que esse seria o próximo passo aí de apresentação ali que tem para fazer. Mas é isso, turma. Acho que valeu por hoje. Qualquer coisa aí, só pinga lá no chat. Obrigado. Valeu, obrigado. Obrigado, Niki. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.